A gente sempre teve uma briga pelo fato de ele fez aquele showzinho todo, que ele era pai, essas coisas. Todo mundo me perguntava por que ele não me registrava, por que todos os filhos tinham sobrenome. Pra mim, não importa o sobrenome, mas ele tinha que, quando ele pediu a casa dele lá, que ele me expulsou da casa dele, que tem conversa dele pedir na casa, ele esqueceu de uma coisa, ele esqueceu de tirar a moto, uma bis lá do meu nome, e esqueceu de tirar a conta d'água. A gente já tinha briga judicial, né, Ana? Por reconhecimento de paternidade. Pôs pra fora da casa dele, mas ele tinha que me pôr pra fora e pegar a conta e tirar também do meu nome, né? Se eu sair de lá e que ele me expulsou, as pessoas só vêem aquilo que a gente quer mostrar, né? Não adianta mostrar uma coisa e ser outra. Em cima do palco a gente mostra o que a gente quer. O meu pai, quando ele pediu a casa, ele falou assim, que ele não queria vínculo nenhum. Se a pessoa não quer vínculo com a outra pessoa, porque ela desprezava, ele desmerecia, fazia as coisas desagradáveis, que todo mundo acha que... Eu sei que ele só tem umas coisas aí e viram. E não é fake, não é montagem. Por que a pessoa ainda continua com a conta no nome da pessoa que ele tanto despreza? A gente não é pilantra, a gente erra e assume os erros. Eu quero que ele tire a porra da conta do meu nome e eu quero que ele tire a bota do meu nome. Eu nunca fui uma filha preferida e nem perfeita, gente. Pra mim, a pessoa tem que ter uma faça só. Eu não quero prejudicar ninguém. Vem cá. Então quer dizer que as pessoas têm que conhecer só o lado artístico dele. Não, a pessoa tem que conhecer o que ele é. Ele mostra o que ele quer. É igual que se você vai lá no peixarinho, o cara vai te vender o melhor peixe do mundo. As pessoas se convertem quando estão na igreja. Eu já contei como que aconteceu no fato da minha mãe. Ela se matou. E eu vi tudo, presenciei tudo. Então, tinha sete anos, hein, gente? Sete anos. Eu tô falando a realidade da vida, do dia a dia, o sofrimento das pessoas. Porque as pessoas acham que tudo é mar de rosas. Quer fuder com a vida dos outros e não sabe o dia de amanhã. Tá na igreja, só pelo fato de tá na igreja. Eu gosto de quando eu escuto a pessoa falar assim, Olha, o fulano ali levou a cesta básica ali. O fulano ali tá ajudando o próximo. E eu sou o quê? Porque a pessoa tá fudendo comigo. Eu sou o quê? Então quer dizer que só porque ele tá na igreja ali, ele tem que diminuir um pra poder glorificar outro? Deus amou todos os filhos. Não desfez de nenhum. Então, não tem essa aqui. Ah, é porque foi pra igreja que se converteu. Só porque tá ele lá no público, ele vai louvar, pregar. Deus, ele gosta de todos os filhos. Ele não faz excepção de nenhum. Ele não faz excepção de nenhum.